E aí corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você, mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala Corretor de Imóveis, e aí, o que você tá achando dessa série? Comenta aqui pra mim, manda no inbox, dá o feedback, isso é muito importante pra que eu possa continuar a fazer esses vídeos. E hoje eu quero falar sobre um gatilho mental muito forte e que se você souber trabalhar esse gatilho com certeza você vai prender a atenção do seu cliente, tá? E muitas das vezes a gente só começa a entender esse gatilho quando a gente passa por alguma situação específica. E agora eu vou te dar um exemplo pra que você entenda o poder que isso tem. O nome do gatilho é antecipação. Já ouviu falar nisso? Gatilho mental da antecipação? Se não ouviu, você tá ouvindo falar agora e vou te dar um exemplo claro. Quando você tá fazendo uma negociação de valor considerável, tá? E que você passou de mostrar o imóvel para negociação, são dois pontos diferentes, tá? Se você já vende imóvel, você não é estagiário, tá iniciando na profissão, você é corretor, você observa que você tem a apresentação onde você vai convencer o cliente, né? Onde você vai falar os benefícios, falar toda aquela conversa para que o cliente de fato ele possa ser convencido de que aquele é o produto. E depois disso a gente tem o segundo passo. Negociação, que é o fechamento. Recolher documentação, parcelamento de entrada. Se você não fizer isso direito, você não vai ter um fechamento de fato. Então o que acontece? Quando você tá em uma negociação e depende de ambas as partes entender e chegar num denominador comum para que ambas as partes fechem da melhor forma possível para cada um, você, o corretor em si, ele fica muito tenso, seria a palavra, acho que a palavra seria essa, apreensivo, porque um detalhe ou outro pode mudar toda a negociação. E muitas das vezes, eu tô falando isso porque eu tô passando por isso aqui, a gente tá numa negociação um pouco apertada e você fica com o celular ligado do seu lado esperando uma mensagem que pode mudar toda uma negociação positiva ou negativa. E como você sabe que isso vai, algum momento vai chegar, vai acontecer, você fica vidrado, você fica tenso, você cria expectativa. Tudo isso acontece. E se você já passou por isso, você vai começar a entender agora o que eu tô falando. E eu preciso que você entenda que isso não acontece só com você. Acontece com todo mundo e em específico com seus clientes. Por que com seus clientes? Porque pra você é mais uma venda, mas pro seu cliente é a compra, a primeira, a única ou mais um investimento. Então, olha a importância que isso tem. Então, muitas das vezes o cliente ele cria uma expectativa e mesmo que ele não crie e que você utiliza esse gatilho da antecipação pra que você possa prender a atenção dele, você com certeza vai ter boas conversões. Como que você faz isso? Eu não vou te dar exemplo, tá? Você vai tentar aplicar aí dentro do seu negócio. Mas, por exemplo, você precisa dizer que alguma coisa vai acontecer ou que alguma coisa, algum benefício vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. A frase é essa. Como vai acontecer? O que? Aí você precisa fazer. Por exemplo, você vai conseguir uma negociação. Olha, tô dando exemplo já, tá? Você vai conseguir uma negociação mais atrativa, você vai tentar um desconto maior, você vai tentar um bônus. Você precisa fazer com que teu cliente espere algo que ele queira, que ele entenda que existe alguma coisa ainda que ele não sabe e que vai, possa ser que aconteça, que seja benefício pra ele. Então, antecipação é dizer que algo vai acontecer antes mesmo que aconteça. Então, ele fica vidrado, ele fica ansioso, ele fica aguardando isso acontecer. É claro que você precisa entregar, não é? Sempre eu digo, gatilhos mentais são ativos que a gente tem. Então, você precisa pegar esses ativos e tentar aplicar da melhor forma possível. Não é pra você mentir, dizer que vai acontecer e não acontecer, ou dizer que vai entregar e não conseguir, você precisa utilizar da melhor forma possível, fazendo com que teu cliente confie em você e que você entregue o que você realmente, mesmo que você não consiga entregar tudo, mas que você, na medida do possível, você consiga de fato estar entregando isso aí, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, mais uma coisa. Se você tá gostando desse vídeo, tem um link aqui acima. Se cadastra. Muito em breve a gente tá fazendo um Hangout, tá? E esse Hangout a gente vai falar um pouquinho sobre o marketing digital, como é possível vender 18 imóveis em um único lançamento, tá? Se cadastra, você vai receber um depoimento, tá? De um consultor, explicando como isso aconteceu. Então, eu te vejo amanhã no próximo vídeo.